Divino companheiro no caminho Sua presença sinto logo ao transitar E tu dissipaste toda sombra Já tenho luz, a luz bendita do amor Levante a voz e cante, fica Senhor Fica Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morar, tá permanente Fica Senhor, fica Senhor, meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me até chegar Fica Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morar, tá permanente Fica Senhor, fica Senhor Fica Senhor, meu Salvador Fico Senhor, meu Salvador Fica Senhor, meu Salvador Obrigado.